Muita gente joga o lixo no lixo, mas você sabia que existem diferentes tipos? Lixo doméstico, industrial, comercial, o verde, o eletrônico, o radioativo, além disso, os mais conhecidos e comuns, o lixo reciclável e o lixo orgânico. Mas será que o povo sabe o que são e como separá-los? Então, o Junho Verde Beninhos veio até aqui, o Shopping da Bahia, para conferir isso de perto. Eu faço em casa, mas eu acho que o nosso trabalho doméstico é de formiguinha. Isso precisa ganhar sempre uma abrangência maior. Eu aproveito a oportunidade para implorar que façam mais uma divulgação, mais campanhas a respeito disso, de coleta seletiva de lixo, de reciclagem de materiais, inclusive de reutilização de roupa, que é o que eu vendo, porque aquela peça pode servir para uma outra pessoa. O lixo que você considera inservível pode sim ser de grande utilidade para outras pessoas. E com relação a óleo de cozinha, por exemplo, eu acho disso uma importância. Não jogar em mananciais, não descartar de qualquer jeito pilha. O próprio aparelho celular, que a gente hoje tem uma durabilidade muito menor do que o que tinha há um tempo atrás, televisores, eletrodomésticos, sempre existem. Procura pontos de coleta seletiva desse material. Tem coleta seletiva para tudo. Assim, eu acho de extrema importância essas ações que promovem uma conscientização das pessoas, porque se cada um fizer a parte em casa, eu acho que faz uma grande diferença no mundo e no planeta. É muito essencial, porque a gente já está vendo que a poluição no planeta estava em grande, e com essa separação a gente pode reduzir a quantidade de lixo que a gente produz, sendo o Brasil um dos maiores produtores de lixo no mundo, principalmente lixo orgânico. A gente pode utilizar para, no caso, plantações, ajudar também com a fome no país, podendo doar parte dos alimentos que não estão em mau uso, que não servem, no caso, para venda direta. Acho importante, sim, ainda mais que lá no lixão e lugares que reciclam, todo mundo preza principalmente pela saúde e pela organização das outras pessoas. Então, eu acho, sim, muito importante, inclusive, deveria ter em todos os lugares. Pelo visto, o pessoal está muito bem informado. Agora é só a ação começar a separá-los e descartá-los de forma correta. O planeta agradece!